Eu recebi um convite, né, mandaram mensagem pra mim, aí eu pensei, 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 cara, será e tal, fiquei naquela. Porque eu lembro que tu falou que tu tinha entrado nesse mundo de Miss, adolescentezinha, e que tu tinha saído um pouco com trauma. Sim, com certeza. Quando eu fui, eu tava com 18, saindo de 18 pra 19 anos, né, e nessa época eu fiquei muito traumatizada, porque era uma outra franquia, né, que hoje é o Miss Grand que eu tô agora competindo, mas antes eu não lembro se era Miss Universo, Miss Maranhão Universo, eu não lembro, era Be Emotion, era uma franquia que eu nem sei se ainda existe, na verdade. E aí lá a menina tinha um padrão, né, tinha que ter um corpo específico e eu sempre tive quadril largo, então eles falavam muito que eu tinha que perder muito quadril, muita perna, e eu ficava me sentindo muito mal com isso, porque eu ficava me sentindo muito pra baixo, né, eu ficava me cobrando muito, e isso acabou me cobrando demais. Depois de todos esses anos eu fiquei com muita coisa na cabeça. E pelo fato de que na época desse concurso eu não ter recebido nenhuma qualificação, eu me senti, tipo assim, a menina mais feia do mundo, assim, eu fui super exagerada, assim, na minha cabeça, psicologicamente, achei que, nossa, eu sou muito feia, cara, meu Deus do céu, como é que pode? Sendo que não é questão só de beleza, tem também vários outros quesitos. E eu não entendi na época, né, eu fiquei, assim, realmente muito abalada, então me afetou muito. Só que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, realmente tem coisas que eu pensei que eu não voltaria mais, né, porque eu não me via, assim, como uma, ah, eu vou ser Miss, eu não me via, só que eu, como eu falei, eu pensei muito se eu participaria, e eu vi que seria algo muito legal pra mim, até por questões de visibilidade aqui em São Luís. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas me conhecem somente como cosplayer, não sabem que eu sou, que eu também faço trabalhos como Juliana, entendeu? Então eu quis abrir esse caminho, eu quis abrir essas portas pra isso, e ainda mais, não sei se eu tô falando perto aqui do microfone, né, ainda mais que eu tenho outro Instagram, né, que o meu outro Instagram também eu quero promover ele, quero crescer ele, então eu quero crescer também na minha cidade. Então foi um desenvolvimento, né, um desafio pra mim, até pra mentalmente eu também evoluir, porque também não é fácil eu estar lá, não é fácil eu viver uma coisa que me traumatizou, não é nada fácil. Por isso eu quero sempre provar pra mim mesma que eu sou forte e que eu consigo, entendeu? Então é basicamente isso. Ah, mas é bom, porque é tipo a oportunidade de superar. Exatamente, e fora que tem questões do seguinte, eu, é a minha visão aqui que eu vou falar, eu não tô com esse lance de que como eu era antigamente, meu Deus, eu vou ser a Miss Maranhão. Óbvio, confiança é tudo, mas hoje eu penso o quê? Se eu não for, tá tudo bem, não é nada, nem é um bicho de sete cabeças, tá tudo bem. Não era pra ser, ok, eu não sou feia por isso, eu não sou menor, menos do que outras pessoas por isso. Então tá tudo bem, naquela época não, eu, meu Deus, eu vou ser, e se eu não for, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Tipo isso, não, hoje não. Eu sempre mentalizei isso na minha cabeça, né, e eu quero levar isso adiante.